Fala meus amigos aventureiros, tudo certo? Balada agora vai ser aqui na Patagônia, estou em Uxaltem, capital do trekking na Argentina, em paralelo a minha loja é a Galdéria de Ventre, a gente tem os cursos e também a agência de turismo de aventura, então estou trazendo esse grupo ali para fazer aí basicamente uma semana de muita aventura aqui na Patagônia, vem comigo e me acompanha nessa balada que vai ser irado, valeu! Hoje o roteiro vai ser mais reconhecimento aqui, eu estive em Uxaltem já fazem 13 anos, então vamos reconhecer com a galera e vamos fazer dois treks, a massa aqui é uma cidadezinha gravada no meio das montanhas, para todos os lados, bem, bem, bem legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Vamos lá. E aí, começamos a ter uma vista 270 graus aqui de Chauten. Bacana que todo o caminho é bem informativo e a gente vai aprendendo, a gente está curtindo a todo momento. Vamos chegar aqui no iluminador Condor, vou segurar o microfone aqui por causa do vento. Então a gente tem vista da pequena cidade de Chauten, ao fundo Fitz Roy, como sempre, o rio Fitz Roy, que está logo aqui embaixo. E é isso aí, a gente acabou de ver um condor agora há pouco aí, então estamos sendo contemplados a todo momento com só coisas boas. Vamos lá! Olha aí, olha que presente! Olha o tamanho desse bicho! Caramba! Caramba! Parada aí para fazer um cafezinho, a gente trouxe aí a cafeteirinha da GSI, a chareirinha da City Summit, pegamos um lugarzinho bem abrigado e o Lê está no comando aí do gastronômico. E a regulagem do bastão, o ideal é que a gente sempre esteja com ele, o braço, 90 graus. Então, todo com o braço 90 graus, quando encostar ele na barriga, é a altura certa do bastão de caminhada. Isso para uma região plana, então ele está assim, pronto. Se eu vou fazer uma grande descida, eu vou aumentar o bastão, porque senão o braço ficaria esticado. Então, eu quero que na descida o bastão vai estar mais para baixo, que eu continue com esse ângulo de 90. Já na subida, eu vou diminuir o bastão para não acontecer isso aqui com os braços. Então, sempre manter esse ângulo de 90 em relação à barriga com o cotovelo. Ai. Ai. E aí Vamos lá. O tempo, ele muda muito aqui o clima, né? E ainda mais na região aberta de vento. Então eu botei a jaqueta Antis Pro da Kailash, que é uma jaqueta impermeável, respirável e corta-vento. E o bom dela, tipo, agora que estou com calor, é que dá para pegar e abrir o zíper aqui embaixo nas axilas. Uma abertura de 30 centímetros para a ventilação. Vai dar aquela mão de proteger a caixa toráxica aqui do vento, do frio, mas ventilando ainda mais. E aí, ó. Então acabamos de chegar aqui no Mirador de las Aguilas, protegendo o microfone aqui de novo por causa do vento. Está aí ele, olha que espetáculo essa imensidão. Aqueles pontos brancos ali, eu creio que sejam icebergs, não sei se o vídeo vai captar. Mas está aí, mais uma banda do dia e tem mais coisa pela frente. Continua com a gente aí. Olha que massa. Que bicho gigante. Olha a grossura das patas dele. Escolar no pescoço. Ficou assim, mamãe. Uó. Olha só que presente. Acabei de sair da trilha aqui para ir no banheiro. Quando eu olho para o lado, um condor, cara, do meu lado. Olha que momento que encontro e a tranquilidade do animal. Eu não faço ideia, mas eu devo estar 15 metros dele de distância. Que presente. Curtiu o visual agora aqui. Curtiu o momento que é, com certeza, é único. Bom, estamos aqui em cima do Rio de las Maldas. Segurando de mais uma vez aqui por causa do vento. Vou tirar a mão para vocês terem uma ideia. Esse é o barulho do vento aí pegando. Agora nós vamos subir esse sendeiro. Ali no meio daquela drenagem, daquele vértice. Para ter a vista agora do outro lado de Chauten. Por cima do Rio de las Maldas. Vamos lá. Está aí o sendeiro. No meio desses espinhos. E aí a galera vindo. E aí a galera vindo. E aqui os bastões estão bem curtinhos. Meu braço está esticado. Só que quando eu viro para cá, olha o ângulo de 90 graus se formando. Então essa é a técnica. Uma grande subida. E curto bastão para ficar sempre no ângulo de 90. E aí a galera vindo. Galera, olha só Por que vale a pena subir esses picos Vou parar a câmera aqui exatamente onde eu estou E vou virar Olha o visual que a gente está tendo aqui Do Fitz Roy Vamos comigo É ou não é incrível Vale ou não vale a pena Olha o maciço de gelo ali na frente Que massa E aí amor Surpresa Eu Demaço Demaço Agora é parar, curtir e contemplar E é com esse visual aí que a gente termina o dia de hoje Massa pra caramba Um dia bem completo Primeiro dia aqui na Patagônia em Oxaltém E amanhã tem mais Fica com a gente aí Continua nos acompanhando nessa baita viagem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí